Fala galera do canal Cruzeiro TV, beleza? Cruzeiro fecha novo patrocínio e vai estampar marca da Fiat no uniforme. O Cruzeiro está com um novo patrocinador. O clube anunciou que vai estampar a marca da Fiat em seu uniforme. A estreia acontecerá já neste domingo, no clássico contra o Atlético MG. A marca da Fiat ficará estampada na barra da vestimenta Celeste. Até o momento, o clube já conta com a Unicor 5 Estrelas, os supermercados BH e a Multimarcas Consórcios em sua camisa. No calção, os patrocinadores são a BC da Construção e o Uber. A diretoria admite o atraso, mas ainda trabalha para anunciar o patrocinador Master nos próximos dias então. E isso se inscreva no canal, se não for inscrito tamo junto. Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Tem uns pais de mais relógios Sabe por que eu te sigo, ó meu Cruzeiro Porque o Tri dessa liberta é o meu maior desejo Fábio na bola, o Dedé atrás Me as escopidas